Um teste de acessório Glock, agora a gente tem um headdot com trilho encaixado de 20mm e um grip para modelos Glock geração 3 e de antes que possuem trilho de 20mm ou para qualquer outra arma que também possua trilho de 20mm Na parte de baixo a gente tem um bipé dobrado e também extensivo você pode regular depois apertando aqui você retém e apertando de novo você recolhe Tudo isso está emendado em um suporte de trilho para encaixar a sua Glock ou a sua arma de trilho de 20mm Em cima nós temos outro trilho de 20mm, nesse caso aqui colocado um headdot Facilmente regulado Esse headdot ele tem ponto Ponto vermelho ou verde Vocês vão conseguir ver Ponto vermelho ou verde E facilmente instalado na sua Glock Apenas passando pelo trilho de 20mm Esse aqui eu não vou fazer muita força porque você aperta para ela ficar firme bem na parte do trilho E como essa aqui ela já está apertada E eu estou sem essa ferramenta de chave Allen Eu não posso forçar o mod da Blugan Mas ela é facilmente colocada aqui Coloca no seu trilho Aperta mais um pouquinho E ela fica bem firme no encaixe da sua Glock Quando você recolhe de pé Ele fica bem encaixado na região do guarda-mata A arma vai estar um pouquinho mais para cá E ele guarda direitinho todo o espaço de guarda-mata Bom, é isso aí Teste mais o Equipment Block Valeu!